As principais emoções do primeiro tempo aconteceram nesse lado do campo, nesse gol. Vamos começar com uma discussão. Levantou a cabeça, vem o lançamento do Louco Abreu, antes dele, saiu o Rogério Ceni. Hein, Rogério? Uma briga danada ali dentro da área, fica pedindo ali. Só que pra mim foi pênalti do Rogério Ceni em cima do Louco Abreu. E é isso que ele tá abrindo os braços. Vamos ver o lance de novo, né, Tom? Ele vai, pega a bola, certo? Aí ele solta a bola, não solta? Aí, ó, ele segura com o braço esquerdo do Louco Abreu. É um pênalti pra mim. Não é total sacanagem comigo hoje, então, rapaz. Não, não, de jeito nenhum. Saí, a hora que eu peguei a bola, a hora que eu desci, ele tava embaixo, a bola entrou entre a cabeça, segurando a bola, entra com a cabeça, assim, ó. Assim, caiu a bola e eu peguei a bola. Apesar de ficar mais tempo com a bola nos pés, o São Paulo pouco produziu. Rogério Ceni teve que ralar muito pra não deixar a bola entrar nesse gol. Em Israel, olha a batida pra defesa do Rogério Ceni. Guerreiro. Edno, vai bater daí, Edno! A defesa do Rogério, chega o Louco Abreu, é esperto o Rogério. Deu um tapinha só pra tirar do Louco Abreu. Foi nesse pedaço do gramado que o Botafogo definitivamente ganhou o jogo. Tomou conta do meio campo, apesar do São Paulo ter conseguido chegar algumas vezes no gol adversário. Na marcação, em cima dele tem o Cajá. Vem o cruzamento! Chegava por ali o Marcelo Matos. Não esperava que essa bola fosse passar. Vem de novo a equipe do São Paulo. Olha o Fernandão, já peçou pra fazer o corte. Eles mudaram de lado, pouca coisa mudou. Continuou ruim para o São Paulo. Rogério Ceni sofreu. Era pro Antônio Carlos. Louco Abreu, de cabeça, todo o Cajá, ele toca. Vai sobrando, sai Rogério Ceni. Antes do Fael, deu um tapinha. Evitou a finalização do Fael e ficou sentido o Rogério Ceni. Tomou a frente. Michael Seu deixou essa bola passar. Olha o Caio, chutou o terreno. Chutou a grama em vez de chutar a bola. Na cara do Rogério Ceni. Mas pra mim não tem culpa. Vou defender o Caio, ó. É tanta grama, é tanta areia, é tanta coisa, que a bola, olha só, vê se a bola rola. A bola rola. A bola não rola. A bola quica. Olha só o Caio. Bota a velocidade, pode sair o gol. Bateu, grande defesa, bateu. 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 É do contra-jogo, é dele. É dele. Louco Abreu. Do jeito que ele gosta. Do oportunismo. Finalizando. Colocando no fundo da grande. O toque à frente. É pro Edno. Louco Abreu tá livre lá do outro lado. Edno, tapou pro gol. Goooooooool. É do Botafogo. Edno. Caminhou na grande área. Todo mundo esperava o toque para o Louco Abreu. Ele bate com a perna esquerda na saída do Rogério Senne. Para ampliar no Engenhão. Para realmente botar fogo no Engenhão. Pois é. Depois de um bom tempo, São Paulo perdeu um jogo. Eram cinco partidas em vencibilidade. E o Botafogo continua bonito em casa. Não perdeu nenhum jogo. A luz tá apagando. Mas o time tá vivo. Claro, brilhando na competição. Mas agora, a situação do torneio não dá a possibilidade também. Por que não pensar no título? Estamos muito perto da gente lá em cima. De que Fluminense e Corinthians. Então, acho que é que continua assim. Mas, tem que desfrutar. Descansar bem. E já quarta-feira tem outro jogo difícil. Agora, nós temos que ter um equilíbrio. Que aquele Botafogo, que talvez pudesse ser uma nuvem passageira. Ou uma coisa de momento. Ele tá começando a mostrar. Ainda não mostrou. Porque ainda falta muita coisa. Nós ainda não cumprimos dois terços da competição. Que ele tem condições de andar ali entre os...